O acidente aconteceu por volta das 21 horas deste domingo. Com o impacto da batida, a frente da picape-estrada ficou totalmente destruída. Em um dos veículos, haviam cinco pessoas, entre elas, dois adultos e três crianças de dois e quatro anos e um bebê de dois meses, que foram atendidos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital em Paranavaí. O condutor da picape-estrada realizou o teste do bafômetro e foi enquadrado no crime de embriaguez ao volante. Ele foi atendido, encaminhado ao hospital e em seguida para a delegacia de Paranavaí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos seguiam pelo mesmo sentido quando em determinado momento, um dos veículos acabou colidindo contra a traseira do outro. O motorista da picape-estrada acabou batendo a cabeça contra o parabrisa do veículo. Ele foi socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Paranavaí. Já no automóvel Fiat Uno, haviam cinco pessoas, dois adultos e três crianças. Eles foram socorridos e também encaminhados a uma unidade hospitalar da cidade de Paranavaí. O condutor da picape-fiat-estrada realizou o teste do bafômetro e foi constatado embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí para receber atendimentos médicos e logo após foi encaminhado à delegacia de polícia de Paranavaí. Então a gente atendeu um acidente envolvendo dois veículos, uma estrada e um Uno, tendo um total de vítimas atendidas pelo corpo de bombeiros de cinco. Então, a princípio foi uma colisão traseira, não sabemos ao certo qual foi a motivação dessa colisão, mas o fato é que quando a nossa equipe chegou até o local da ocorrência, a gente verificou que as vítimas, haviam cinco vítimas no Uno e uma vítima ali na estrada. As vítimas do Uno eram dois adultos e três crianças. Os adultos já estavam fora dos veículos, carregando duas das crianças e a terceira criança estava sendo amparada por terceiros. A vítima, o condutor do veículo da estrada, eles estavam ainda dentro do veículo. Então a nossa equipe fez o atendimento, a gente fez o encaminhamento dessas cinco vítimas para o hospital e o condutor do veículo da estrada ficou sob a cautela da polícia militar por estar com sinais de embriaguez. É importante salientar que ali é uma pista de mão simples, né? Então é importante a cautela dos motoristas ali, né? Isso, em vias de mão simples, é muito importante que tenha essa cautela, tanto em questão da velocidade quanto a tensão caso o veículo da frente venha a frear. Então por isso que é muito importante que tua velocidade não esteja muito elevada e esteja com certeza atendendo as legislações de trânsito para que numa eventual freada do veículo da frente, uma diminuição de velocidade abrupta, o veículo traseiro não venha a colidir.